Novo ano não necessariamente significa uma nova vida. Você sabia disso, né? Eu costumava achar que sim, que bastava virar o ano, que uma nova realidade ia ser criada. E eu cumpria todas as tarefas, como a lentilha, uvas, dar sete pulinhos, vestir branco, usar uma calcinha nova, da cor que eu quisesse a intenção pro outro ano, amarelo pro dinheiro, rosa pro amor, e assim por diante. Mas que bom que eu aprendi que as coisas não vão mudar como num passe de mágica. logo depois das badaladas do relógio no dia 31 de dezembro, né? Não é a virada do ano que vai nos mudar, mas as nossas atitudes diante da vida, as escolhas e as mudanças que a gente decidir fazer e realmente fizer. Então agora que a gente já sabe disso, que a gente já internalizou isso, vamos descobrir como fazer essas escolhas e essas mudanças? Já deixa o seu like e compartilha o seu vídeo com alguém que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Esses ensinamentos que eu vou trazer pra vocês hoje são de um vídeo que eu assisti nesse mês de dezembro, num dia especialmente desafiador. Que eu me senti com um turbilhão de emoções, de mágoas, de ressentimentos e dores internas tão fortes que eu não conseguia voltar pro meu equilíbrio. Tudo que eu sei, que eu aprendi até hoje, que eu ensino pra vocês, pros meus alunos, não estavam sendo suficientes pra me trazer de volta pro momento presente. E pra me reconectar com o meu eu interior, com a minha essência. Eu tomei um banho, eu conversei com o Robson, eu fiz a minha conexão espiritual, eu almocei com as crianças, dormi depois do almoço, que é algo que eu não costumo fazer, e eu acordei sem vontade de levantar. Mas eu sabia que eu não podia ficar assim. Eu vinha de semanas de produtividade, de criatividade, de felicidade e de leveza. E fazia muito tempo que eu não sentia um baque tão forte. Já eram 4 horas da tarde, eu vi a louça ali na pia, que é uma coisa rara de acontecer. Passei o dia sem conseguir trabalhar. E aí eu decidi que eu tinha que lavar a louça, tirar o lixo, e resolvi colocar um vídeo pra eu ouvir, um vídeo que fosse me ajudar a levantar o meu astral. Aí eu fui na minha lista de assistir mais tarde, aqui no YouTube, passei os olhos e o meu olhar parou, nesse vídeo daqui, que eu vou compartilhar com vocês hoje alguns ensinamentos. Eu apertei o play, comecei a lavar a louça, e nos 5 primeiros minutos eu já estava agradecendo por esse vídeo do Sad Guru ter sido o vídeo que eu tinha escolhido. Eu já estava me conscientizando, internalizando que eu não podia ficar mais daquele jeito. Nos 10 primeiros minutos eu já tinha lavado a louça, e já estava me perguntando o que mais eu podia fazer, que eu ainda não tinha feito, pra voltar pro meu centro, pro meu equilíbrio. E aí a minha vozinha interna falou, Yoga. E eu fui fazer a minha prática. Mas antes eu vim escrever essas palavras aqui, porque eu senti que eu precisava compartilhar, e eu decidi que eu tinha que compartilhar com vocês, o que eu ouvi e o que eu aprendi nesse vídeo. Esse vídeo tá em inglês, e como eu sei que muitas pessoas não têm conhecimento desse idioma, eu separei 5 lições que me tocaram mais profundamente, e que eu senti de vir compartilhar aqui com vocês agora. Então vamos lá. 5 lições poderosas pra gente mudar o foco do nosso pensamento, pra que a gente tenha mais consciência sobre nós mesmos, e a gente possa fazer escolhas também conscientes, e fazer mudanças reais na nossa vida. Eu preciso te dizer que eu vejo o desapego em todas elas. O desapego emocional e psicológico. E a mudança de consciência que a gente precisa ter nas nossas vidas diariamente. E que, se praticadas, podem nos ajudar muito a gente se sentir mais leves e mais contentes. Lição número 1. O tempo está passando para todos nós. A vida é uma trajetória, é uma combinação de uma certa quantidade de tempo e de energia. E o tempo está passando para todos nós no mesmo ritmo. Se você ficar sentado, o tempo passa. Se você se mover, o tempo passa. Se você estiver feliz ou se sentindo miserável, o tempo vai passar. Então, é sobre a energia que você coloca em você e no que você faz. Se você usa seu tempo e as suas energias com intenção e consciência, pode ser, ele diz no vídeo, que o que alguém faz em 10 anos, você faça em 1 ano apenas. E isso tem uma ligação direta em como você impacta a sua vida e a vida das outras pessoas. Ser um ser impactante significa o quão consciente você está do uso do seu tempo e das suas energias vitais. Isso é muito importante, porque se você estiver em ciclos compulsivos, como o que eu estava quando eu assistia esse vídeo, a sua energia e o seu tempo vão ficar desperdiçados. O tempo tem 24 horas para todos nós. A gente dorme, em média, 1 terço desse tempo, umas 8 horas. Nos outros 2 terços, a gente se alimenta, toma banho, usa o banheiro. E se a gente somar essas atividades, elas duram em torno de 2 a 3 horas. Quase 50% do tempo do nosso dia é para a manutenção básica da nossa vida. Atitudes simples, como estar presente em cada um desses momentos, pode fazer uma grande diferença na maneira em como você se sente no restante do seu dia. Estar presente em cada uma das refeições, sem distrações como celular ou televisão, estar presente no banho, sentindo a água no teu corpo, fazer o seu momento de conexão ou oração quando você acorda ou quando vai dormir, para que no restante do tempo, nos outros 50% do tempo do seu dia, você esteja mais presente no presente, no aqui e agora. Mais presente no teu corpo, sem tantos pensamentos e emoções contraditórias acontecendo em ciclos compulsivos. A lição 2 é tipo aquele tapa na cara que a gente precisa levar de vez em quando, sabe? Lição 2 é você é o maior problema da sua vida. E o que ele nos ensina é que a gente costuma colocar a culpa em algum problema, em alguma questão, num pensamento, numa emoção ou nas outras pessoas. Mas que todas as situações, acontecimentos, pensamentos, sentimentos não são o problema em si. A gente pode tratar tudo isso como impedimentos, como compulsões e deixar que isso nos governe ou a gente pode olhar para tudo isso de um ponto de vista diferente e a partir daí começar a mudar o nosso foco e ver todos esses problemas, esses sentimentos, esses acontecimentos desafiadores como eles realmente são. A gente pode e deve aprender com os desafios, com as pedras no caminho, com os problemas que a vida nos apresenta, com os sentimentos contraditórios, às vezes com relações difíceis. A gente tem que olhar para tudo isso como oportunidades de verdade, de crescimento, de evolução e de um maior autoconhecimento e a partir daí perceber o que a gente precisa mudar na gente, para que reflita então no outro e para que reflita na nossa vida como um todo. E eu acho muito importante eu falar aqui para vocês que sempre que eu trago esses conceitos e que eu trago esses ensinamentos para vocês, eu também estou aprendendo e eu também estou me relembrando disso. Porque não é fácil a gente ser seres humanos. A gente tem que lidar com muitas questões internas e externas. Então, ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês é uma forma de eu me relembrar de tudo isso e de eu voltar também a aplicar na minha vida e no meu dia a dia. Eu tenho algumas frases, alguns mantras que eu gosto de pronunciar quando eu estou me sentindo ansiosa, triste, angustiada e quando eu não consigo ver coisas boas, motivos bons para agradecer na minha vida. Uma delas é Está tudo bem, eu confio que está tudo bem e tudo vai ficar bem. Eu gosto também de fazer perguntas. O que eu posso aprender ou o que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivendo? Ou o que eu posso fazer para mudar essa situação? Como isso pode melhorar? E a terceira coisa é buscar no aqui e agora, no meu momento presente três coisas pelas quais eu sou sinceramente grata. Agora, nesse momento presente, por exemplo, enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo para vocês, eu me senti grata pela minha vida, pelas minhas escolhas que eu fiz e que me trouxeram até aqui, grata pela vida e pela saúde dos meus filhos e grata pelo meu trabalho e pelo impacto positivo que eu posso causar no mundo através do conteúdo que eu produzo aqui. Nessas duas lições que eu já te contei, você consegue ver o desapego? Desapego da perfeição, desapego da mente no passado e no futuro, desapego dos pensamentos e sentimentos negativos que insistem em nos rodear. Então, já me conta aqui nos comentários o que você está achando de tudo isso. Me deixa saber que luzinhas que acenderam aí na tua mente. Eu trabalho muito isso com quem faz parte do Simplifique, que é uma jornada de 28 dias, um programa de desapego físico e alívio emocional que eu guio as pessoas, um grupo de pessoas, nos processos de desapego físicos, psicológicos e emocionais. A gente trabalha a consciência sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas e aprende a identificar de uma forma consciente quais são os excessos e o que a gente quer manter ou deixar ir. A segunda turma do Simplifique vai acontecer agora em janeiro para a gente começar o ano novo já fazendo mudanças em direção de uma vida mais leve e intencional. Por isso, então, eu quero aproveitar e te convidar para participar comigo de um encontro ao vivo, online e gratuito, no dia 9 de janeiro, às 20 horas, para a gente conversar um pouco mais sobre como começar a construir, de fato, uma nova vida livre e intencional. E nesse dia eu também vou te explicar em detalhes como funciona o Simplifique e abrir as inscrições para essa segunda turma do meu programa. Então, se você quer tomar ações reais para realmente construir uma vida nova em 2024, se você quer ter uma vida mais livre e leve e intencional, se reconectar com a tua essência, ouvir mais a tua voz interior e se libertar dos excessos físicos, mentais, emocionais que você vem carregando ao longo da vida, confirma a tua participação clicando no link que vai aparecer aqui em algum lugar da tela e que também está aqui na descrição do vídeo. A lição número 3, para mim, é muito poderosa. É a de que existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. Essa aqui é muito interessante. Ele diz que a dor é fisiológica e ela está aqui porque a maioria das pessoas, se não sentisse dor, não saberia como se cuidar ou como se proteger. Onde tem dor, tem proteção e tem segurança por nós mesmos e pelos que a gente ama. Se não houvesse dor, talvez as pessoas se fizessem mal fisicamente, por diversão ou por moda, ou sem saber que aquilo era uma violência ou seria uma violência contra si próprios ou contra os outros. A dor, ela está ligada ao nosso físico, mas o sofrimento é algo que a gente causa, que a gente cria na nossa mente. A dor que acontece no nosso corpo, a gente leva para a nossa mente e multiplica mil, um milhão de vezes, segundo o Sad Guru, dependendo da nossa estupidez. Não sou eu que estou falando isso. É o Sad Guru. Nesse vídeo que eu mencionei para vocês, a gente fica sofrendo pela mesma coisa um milhão de vezes. A maioria de nós fica remoendo coisas que aconteceram na nossa vida há cinco, há dez anos atrás e a gente segue sofrendo com isso. A gente sofre com algo que pode ser que aconteça amanhã ou semana que vem. A gente sofre por antecipação e a gente passa a vida sofrendo. Quando a gente entende isso, a gente entende que se a gente está se sentindo infeliz, a gente está enviando uma mensagem para cada célula do nosso corpo que inconscientemente diz que eu não quero viver. Isso é muito forte. Ele diz que quando a gente fica infeliz, presta atenção. O nosso corpo fica pesado, né? A gente não tem vontade de se levantar. E quando a gente está feliz, a gente está disposto a fazer tudo. Por isso a importância da gente ter essa consciência do quanto mal a gente pode estar fazendo para o nosso corpo, de quanto sofrimento desnecessário a gente pode estar causando para o nosso psicológico. Eu sei que não é fácil e eu sei que não é simples, mas eu acredito que a partir do momento que a gente toma consciência sobre essas coisas, a gente pode começar a fazer mudanças, mudanças que estiverem ao nosso alcance. Às vezes pedindo ajuda para alguém, às vezes procurando profissionais ou às vezes pedindo ajuda para uma força maior, para Deus. O simples fato de você unir as mãos aqui diante do peito, baixar a cabeça, fechar os olhos ou olhar para o céu, dizem cientistas e estudiosos que isso cria uma conexão divina, que a oração é muito poderosa e ela tem sim propriedades curativas. Então, é muito simples de fazer, é muito fácil e não custa nada. Pelo contrário, só traz benefícios. Então, faça isso quando você estiver se sentindo triste para baixo e estiver com dificuldades de levantar, de se animar de novo. Outra coisa que ele ensina nesse vídeo que eu achei fantástico é de que nós, seres humanos, temos duas habilidades fantásticas, que são o nosso senso de memória e o nosso senso de imaginação, para o bom e para o ruim. E uma das melhores maneiras de evitar o sofrimento é a gente ter consciência disso. A gente manter as nossas mentes e os nossos corpos ocupados para o bem. Seja com uma atividade, um estudo, o trabalho, a meditação ou o silêncio e a oração, como eu acabei de falar para vocês. A lição 4, que é também incrível, é a de que nós não estamos correndo uma maratona. E aí ele pergunta para o entrevistador, qual é a linha de chegada da sua vida? E o entrevistador responde, a morte? E aí ele fala, sim, a morte. Mas isso não é um pensamento consciente. A vida está dentro de nós. A gente vive os nossos dias como se a gente estivesse correndo uma maratona e a gente precisa chegar logo, atingir a linha de chegada. Como se a felicidade, a paz, o contentamento estivessem lá adiante esperando por nós para nos recompensar por tudo que a gente fez e viveu. E aí a gente esquece que, na verdade, tudo isso está no caminho, que eles fazem parte da nossa jornada. A felicidade não é um destino, mas o caminho. E ela não é algo contínuo e permanente. A gente não é feliz o tempo todo. E aqui vai o ensinamento que eu recebi do meu pai. Nós não somos felizes o tempo todo. A gente tem momentos de felicidade e a gente precisa reconhecê-los e vivê-los. Os nossos planos, sonhos, projetos são muito importantes. Eles nos impulsionam, mas a gente não deve viver apenas com foco neles. Os grandes aprendizados e as conquistas estão no trajeto. Então a gente desfrutar o caminho é a gente reconhecer a vida que pulsa dentro de nós. E assim, a gente envia sinais de vitalidade e de felicidade para o nosso corpo e para a nossa mente. Eu, Bel, percebi que depois de começar a aplicar o minimalismo na minha vida, eu comecei a olhar para a minha casa e para a minha vida e para o que eu tinha nela, tenho nela e identificar os excessos. E aí eu comecei a me desapegar desses excessos. O meu coração e a minha mente começaram a ficar mais leves e eu comecei a ter mais clareza sobre as minhas posses físicas. De uma certa maneira, o espaço mental e psicológico foram aumentando também. E a minha consciência sobre o meu dia a dia e sobre tudo que acontece comigo e a minha volta ganhou mais clareza. Eu passei a ter mais foco no que eu desejo realizar e a entender que tudo tem o seu tempo, que eu tenho o meu tempo e o meu ritmo. e eu não preciso ter pressa e ansiedade de chegar no destino, que eu tenho que ter leveza e foco para desfrutar dessa jornada. Nem sempre é fácil e simples, mas é uma jornada que é minha e que eu preciso viver ela na sua totalidade. E a lição 5 é sobre a pior forma de escravidão de um ser humano. Ele diz que o que acontece no mundo nunca vai acontecer 100% do jeito que eu quero. Às vezes as coisas acontecem como eu planejei e eu quero e às vezes não porque existem muitas partes e muitas pessoas interessadas no mundo. Às vezes as coisas vão acontecer um pouquinho do jeito que o outro desejou e planejou também. E às vezes elas vão acontecer um pouquinho do meu jeito e está tudo bem. Mas presta atenção. O que acontece dentro de você deve acontecer da sua maneira e se não acontecer da sua maneira do seu jeito essa é a pior forma de escravidão. Se alguém decide o que acontece dentro de você se alguém decide aonde você deve ir onde você deve sentar o que você deve fazer onde você deve trabalhar ou quais são as escolhas que você deve fazer. Se você permite que alguém decida se você é mais ou menos feliz essa é a pior forma de escravidão. E a nossa libertação está em trabalhar nisso na nossa engenharia interior. Ele diz que a nossa engenharia interna não é um processo mecânico mas é um processo de autodescoberta e de autorreconhecimento. Sempre o que acontece dentro de nós no nosso íntimo deve acontecer na nossa maneira. Você já tinha pensado nisso? Você percebe aí se você faz escolhas tentando agradar ou suprir as expectativas dos outros? Se você diz sim querendo dizer não e acaba indo contra o que você realmente quer me fala um pouquinho mais sobre isso nos comentários. Aqui eu acho que está uma outra forma de desapego muito forte e que eu trabalho nos meus cursos. A gente aprende a desapegar não só das expectativas e opiniões dos outros mas das nossas também. Porque a gente cria expectativas sobre nós mesmos. A gente precisa aprender a desapegar do nosso desejo de perfeição. E eu acho que quando a gente se desapega dessas expectativas dessas ilusões a gente realmente abre espaço para construir algo novo. Para realmente construir uma versão bem melhor do que aquela que a gente tinha criado uma expectativa anteriormente. Você concorda comigo ou não? Me conta aqui nos comentários. Bom, eu deixo aqui mais uma vez o meu convite para você participar comigo do nosso encontro no dia 9 de janeiro o encontro ao vivo e gratuito para a gente entender melhor que passos a gente pode dar em direção de uma vida mais leve mais prática e vivida de uma forma mais intencional. O link para você confirmar a sua presença está aqui na descrição do vídeo. Eu te espero lá para a gente fazer essas mudanças juntos. Um beijo cheio de luz e amor para você. Tchau. 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 Tchau.